Gratificante ver a família bem Gratificante ver a família bem Emocionante tocar a Mercedes-Benz Meu bolso tá aquário, tô contando só de cem Todos que desacreditou, fiz essas bocas e calarei Tente menor, aprende, fecha pelo certo Nunca fala demais, só manda o papo eco Sobre minhas escolhas, nunca vou me arrepender E se em uma contramaré, vai sentir nosso poder Nem precisa cair, é só tropeçar Que um montão de vagabundo vai se revelar Sou o que sou, vivo do que faço Não me intimido com meus inimigos e nem me misturo com safado Sou o que sou, vivo do que faço Não me intimido com meus inimigos e nem me misturo com safado É o mic do outro lado Gratificante ver a família bem Emocionante tocar a Mercedes-Benz Meu bolso tá aquário, tô contando só de cem Todos que desacreditou, fiz essas bocas e calarei Gratificante ver a família bem Emocionante tocar a Mercedes-Benz Meu bolso tá aquário, tô contando só de cem Todos que desacreditou, fiz essas bocas e calarei Esse é o DJ Ney Igual a ele não tem Igual a ele não tem Gratificante ver a família bem Emocionante tocar a Mercedes-Benz Meu bolso tá aquário, tô contando só de cem Todos que desacreditou, fiz essas bocas e calarei